Fala galera que eu conheço, hoje eu vou fazer uma partezinha aqui Caio cabelo solitado Resumo meu nome Cabelo solitado, resumo meu nome E torno aqui que é escrito Papaião é Mardito Mardito Somem aí de como vocês quiserem Vou somar aí de Mardito Porque vai ser mais legal Vamos cair aqui na Nessa telação do Robomia Vou jogar aqui uma Rocket Olha que legal, é uma Rocket Pegamos uma Rocket Outra coisa que se resolveu meu nome Zé Bazuquinha Eu sou um Zé Bazuquinha Tem uma baloquita aí Tem que subir por aqui Olha aí Tem que ter bom Zé Bazuquinha Mais um 4 uma Gnade de Puff É gente, talvez se zé Porque eu tô no modo Clássico Então não se fala Como você... Não faz, tá gente? Não fala, por favor Como você conseguir uma Gnade de Puff Pra Ré uma Feta Tá bom? Não fale, eu nem respondi Tá bom do Clássico, tá cara Muito bem Vou ter que lutar com essa aqui ainda Mas... Vamos lá, não tem avião Olha que bosta Não tem avião, vou ter que andar a pé Eu mereço Eu vou lutar aqui com as bandas Com as bandas Nossa, como eu não morri? Vamos sair Vamos usar ela aqui Temos uma Tática Verde Mais um Gnade de Impulsivação Não tem... Não tem baú aqui? Não tem... Não tem baú Não tem... Não tem baú Tá assinado o negócio aí Caramba Vamos ver ela nesse baú aqui M4 Verde Caramba, ô caramba Ô caramba Ô caramba Ô car... Não, tá... Tá bom, parei Não tem nada de tão importante Mas não, né? Vamos continuar aqui Eu não tinha isso mesmo Porque vai não demorar, né? Porque a safe tá longe E se as bobelas morre a tempestade Então vamos... Então por isso que eu fiz isso Beleza Por isso que eu fiz isso Por isso que eu fiz isso Por isso que eu fiz isso Pedra Eu não vou usar pedra agora Vem lá pra pedra Vamos usar essas Gnade de Impulsão Com medo de morrer Mas vamos lá Será que eu vi Ou vai no altão e morre Que depois? Não sei, não sei Não sei, vamos testar Vamos lá, vai Não, tem que ser massa aqui Que eu não quero morrer Tudo bem, tá indo até agora Ai, quase Ah, foi logo que eu percebi Que eu tô sem escudo Sem escudo Carai Essa parada de ter uma coisa pra vir daí Não, obrigado Obrigado Nossa Essa parada é cabeça Por caramba Vamos lá de novo aqui Olha, tem o Rojas Asas de Monteiro E esses cair O quadrão aqui não tá fazendo Não, não, não Eita Então só eu tô fazendo coisa boa Boa Nossa, já vai vir a tempestade Agora E a salada E a salada O senhor Não faz salada Olha as mães com muita Nós não tem né Mas nós não tem muita Vem com esse evento aí Esse evento não Só tá aí o som né Que eu tô se levantando Catorze dias de Fortnite 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 não sei o que eu to falando mais mas a vez tem pessoinhas aqui não tem a tec tec não sei se a tec tec traz esse modo tec tec eu quero jargon assim eu vou fazer ah vai vamos tirar logo agora o cara caiu e não morreu resumindo me amortizam adorar isso que isso to ouvindo os caras to no safe to no safe to no safe olha olha o cara caiu o cara caiu to me chato to me chato ai ai me viu 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 to doei to doei to doei a tec tec a a a a secador de cabelo a 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